Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Antes que o mal cresça, corta ali a cabeça, eu não vou ficar aqui parado Espere, Irineu Eles vão ter que sair dessa casa, dessa rua e desse bairro Ou eu não me chamo Irineu Então pode mudar de nome O quê? Muda de nome, Irineu Você acha que eu vou ceder? Que eu vou deixar eles ganharem essa parada? Você não me conhece Eu quero que eles fiquem Eu não tô te entendendo Eu gosto deles São crianças, não fazem barulho Renita, eles são imorais Aquela menina é um anjo Não se pode expulsar um anjo Ela disse que eu vou ter um filho E você acreditou na conversa dela? Quando ela pegou a minha mão e disse aquilo Daquele jeito suave Eu tive certeza de que ela tinha sido enviada pra mim Que bobagem Eu vou lá falar com ela Porque quando a felicidade se aproxima da gente, Irineu A gente não manda ela embora Renita 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 A CIDADE NO BRASIL